Ahı vamo carnava Bota na sequência da braba ta ligado Só faz com tu as brabas tá ligado honestly Mas melhores é melhor Vai caralho po Paysa 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 Doida, 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 doida Pra fazer me lin De quatro em cima do pau tu vai de quatro em cima do pau tu vem Trepa 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 Hoje você tá curtindo um barrigão em dois dias, tô te ligando É muito mais bon petit Guadragim, quadragim, esse é um novo Aquecimento Guadragim, pai E contra o cara e metadeu pode entrar na viens Só qualude assim mesmo Prontinho Jantino Até mais! Tonto, 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 tonto..... Bota na sequência das bravas, tá ligado? Só faz contar as bravas, tá ligado? Mas melhor, não é melhor Vai caralho, pô Ai mulher, procura em Esse é memória de DMT DMT Silvério Procura pra grande carinha que vamo que vamo Da solteira ta ta Taca a mocinha da boca Da solteira ta ta Taca a mocinha da boca Taca a mocinha da boca Taca a mocinha da boca Paisa, paisa, paisa Paisa posição menina Doida, 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 doida De quatro e cima do pau tu vai De quatro e cima do pau tu vem De quatro e cima do pau tu vai De quatro e cima do pau tu vem Trêpa 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 tr Vamos novinha, então dá teu melhor Essa é a hora do teu movimento Colografia pra toda novinha Ela faz guardadinho pra baixo Ela faz guardadinho pra cima Ela faz guardadinho pra cima Do quadragim, do quadragim Do quadragim, do quadragim Do quadragim, do quadragim Vai lá E troca essa metade Estão forte da marabé Só puxa que a si mesmo Teguitão Teguitão Transcrição e Legendas por Qt Bom, 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 bom.